Minha sogra ficou com o novo de comer aqui em casa, ela chegou aqui em casa logo cedo, 6 horas da manhã, em minha cozinha estava desse jeito aí, tudo revirado, coisa pelo chão, prato sujo pra lavar. Aí ela tinha dito lá no portão que tinha vindo passar o dia aqui e que ia almoçar por aqui, tá certo? Aí quando ela chegou na cozinha, que ela viu essa situação, ela começou a dizer, viz de mulher, que nojeira, que é prato sujo, que piso sujo, que a gente já se viu deixar a casa desse jeito, então me vergonha e não sei o que, e eu calada, só limpando as coisas, né? Já adiantando pra tudo ela não tá falando merda, que eu já sei o tamanho da língua dela. Aí ela disse, ó, eu vou aqui na casa de minha sobrinha e volto já, eu digo, tá bom. E enquanto ela foi na casa da sobrinha dela, eu comecei a laver as paredes da cozinha, lavei o chão, limpei a cozinha toda, botei almoço no fogo, fiz tudo direitinho, né? Fiz uma salada, preparei tudo, lavei prato, lavei tudo, deixei a cozinha toda impecável. Aí quando ela chegou já tava tudo limpinho e a comida feita, aí ela foi e disse assim, eu vim aqui pegar minha bolsa, tô indo pra casa da minha sobrinha, aí eu falei, ô gente, não vai almoçar não, a senhora não disse que ia almoçar? Eu fiz muita comida, aí ela foi e disse assim, Deus me livre de eu comer aqui. Você acha que eu sou doida depois de tanta nojeira que eu vi aí? Eu não tenho coragem não, minha filha, e outra, eu não vi nem você preparando essa comida, sei lá onde você botou a mão, sei lá o jeito que você fez essa comida, tenho coragem não. Eu poderia até comer aqui se eu tivesse visto a forma que você preparou esses alimentos. Aí eu fui e disse assim, toma vergonha na sua cara, além de você vir comer sem ser convidado, ainda fica cheia de gracinha. Vai comendo abaixo da égua então no quinto dos infernos, que lá tem comida pra você. O marido achou ruim, dizendo que a mãe dele tinha toda razão, porque aquilo não era o estado de eu deixar a cozinha ficar. Me diga aí, gente, o que vocês fariam nessa situação?